As interferências Só para ilustrar, com todos esses incidentes que os adversários do bem tentaram criar para impedir a realização da semana, desde anteontem à noite em Ponta Grossa, eu vim chegar a um grupo de espíritos e a partir dali, após a palestra em Ponta Grossa, os mentores me advertiram que me mantivessem muito sereno, porque eles haviam trazido aqueles espíritos para estarem comigo e tentarem me perturbar, para criarem um problema ou algo desagradável durante a realização das atividades. E eu posso confessar que me sentia parte encarnada, parte desencarnada. Quando entrei no seu automóvel para voltar de Ponta Grossa, eu não estava no meu estado normal de lucidez. Eu estava semi-medionizado. E para disfarçar, eu vim olhando o telefone, mas não estava vendo o meu telefone. Era somente para você notar, para a nossa querida menina não se preocupar, etc. A noite foi tormentosa e o dia de ontem foi indescritível pelos ataques dessas entidades. Foi, digamos assim, o dia mais difícil deste ano para mim. Porque um dos chefes desse grupo anti-espírita, que vem influenciando muitas pessoas contra Jesus, porque o objetivo é apagar Jesus da história. Apagar o nome de Jesus da história, ridicularizando-o, atormentando-nos, fazendo que aqueles que pretendem ser fiéis entrem em conflitos, em dúvidas, sintam-se atraídos para o que antes era normal. Uma atração física, um deslize, mas agora como uma sede de determinados comportamentos, e ontem, a esta hora, nós tivemos, eu, tive necessidade de apoio especial. Então, o Juan e o Laudelino vieram para o quarto, porque eu estava absolutamente fora da realidade. e eu disse, eu disse para eles, eu lamento, porque estou semelhante ao médium obsidiado, ao médium de princípios, porque eu estou fazendo um espetáculo, peço desculpa a vocês, mas não estou normal. E isso vai prejudicar a palestra. E, no íntimo, o impulso para viajar, para ir embora. Eu sabia que não é eles, né? Criaram-se uma situação desagradável. Então, o Juan sugeriu lermos o Evangelho, aplicamos um passe, e eu vendo-os, e eles me dizendo coisas que eu não me atrevo a repetir, aturdindo o cérebro e também o meu caráter, porque todos nós temos caráter, dizendo coisas perversas que eu poderia continuar na mente. Eles me aplicaram o passe. E eu roguei a certa atenção de Jesus. Eu disse, eu disse, o Senhor sabe que eu o amo. Então, em benefício dos que irão à palestra, o seu amor me ajude. E eu vi, quando entraram as entidades venerandas, eu vi uma entidade que é protetora da federação espírita do Paraná, mas que não é conhecida. É uma espécie de orcocor. um espírito nobre, refugente. Quando ele entrou assim pela parede, aquele, o que o povo chamou de esplendor, encheu o quarto. Ele me pôs a mão assim no coração, me pôs aqui no centro cerebral e me disse, vamos com Cristo. O cristão verdadeiro tem que ter o holocausto. Vamos para o holocausto. Nós vamos incorporá-lo, utilizá-lo da aparelhagem, mas os seus conceitos não nos coloque para não nos atrapalhar. faça as suas narrações, mas nós vamos encaminhar. E então eles viram. E esse espírito veio realmente comigo. Mas eu não via sempre o espírito, eu via o foco. Eu caminhava paralelamente, o foco também, mas eu não disse, eu não gosto muito de ficar falando sobre mediunidade, para não parecer exibicionismo. Aprendi a calar. e na hora em que você começou a falar, ele se acercou e lhe deu uma assistência especial para poder dulcificar o coração e apaziguar o seu organismo. É como se o organismo estivesse um pouco trêmulo e desajustado. Na hora que você falou sobre o coronavírus, então eu vi perfeitamente quando ele encaixou a cabeça dele na sua cabeça. E aquilo ele saiu tão claro como se fosse médico. Era como se estivesse explicando o Biabá. Simples e com muita energia. E no momento que afinal foi um momento sublime, o coral criou esse clima através de uma apresentação de altíssimo significado musical. porque foram músicas especiais difíceis, coroadas pelo Pai Nosso, que atraiu muitos africanos e indígenas. Então, as pessoas moviam o corpo no ritmo, mas os espíritos bailavam ao ritmo do Pai Nosso. Então, aí eu me senti perfeitamente normal. Toda a minha estrutura como se eu tivesse 20 anos eu estava com muito catarro, que eu tenho essa problemática desde há 60 anos. E, então, o espírito começou a me delinear a palestra e disse a paz tem que ser o amor no seu estado de santificação. E aí veio um crescendo. E as últimas palavras, eu ainda me lembro quando eu disse assim, somente o amor ali foi incorporado. Até a parte final, quando ia terminando, ele me cedeu lugar para a prece. o que eu quero dizer é que nós estamos em guerra com o mundo espiritual. Guerra esta desde abril, dia 4 de abril de 2004, quando muçulmanos e judeus perseguidos declararam acabar com a figura de Jesus na terra e naturalmente atacarmos a nós as espíritas. E eu perguntei, mas por que nós as espíritas? e o rabino me disse porque são os cristãos. Mas o cristianismo tem dois mil anos de sinistro. O cristianismo real vai até mais ou menos o edito de Milão 313 e aí surge, eu peço licença sem querer diminuir outra doutrina. Surgiu uma doutrina em nome do cristianismo porém romana. Observe que é igreja católica universal apostólica de Pedro e Paulo romana. Não é a igreja tal, tal, tal cristã. Era uma igreja de Roma. Uma espécie de paganismo monoteísta. E com o advento do espiritismo renasce Jesus e os senhores são cristãos. E o Espírito me disse ainda assim, quando o senhor Allan Kardec falou que a mediunidade deveria ser exercida cristalmente, ele rotulou o espiritismo de cristão. Porque ele poderia dizer moralmente, no sentido ético, mas ele encontrou a única palavra que podia definir o exercício da mediunidade. Então nós temos que combater. Porque foi essa igreja de Roma que nos destruiu. Graças a ele. Então nós agora nos voltamos contra ele através dos senhores que são os herdeiros dele. Embora vamos atingir todos os povos e nações. E observe que de 2004 para cá o desrespeito moral, social se tornou cada vez mais vulgar. E os partidos políticos, religiosos, convidando a degradação dos costumes e a perda do sentido ético, multiplicaram-se. Porque eles estão sob a mentalização dessas entidades. E nós temos sofrido um pouco mais. Porque somos criaturas humanas e eles se voltam contra o cristianismo das páginas do espiritismo. e Deus o